O repetório mais gostoso do Brasil! O repetório mais gostoso do Brasil! É aqui que vindo e chora O tamanho Tem fé Alô, Salvador! É aqui que vindo e chora Por um forte na cabeça Alô, alô, Salvador! Pensa na preguiça de sair De se armar e ver Se comportar como sofrer Dar moral pra qualquer outro Pedir uma conta pra Deus O que era pra achar em dor E Deus é na preguiça de sair Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro Não achava isqueiro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar um papo Com alguém que nem conhece E aí, Salvador! E aí, Salvador! E aí, Salvador! Eu vejo o seu dedo 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 Cadê o seu dedo Eu vejo 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 o seu dedo Obrigado, Salvador! Abandonado dentro de uma paga Nascer, tá indo embora Só te encerrado É só o quê? É só brilhar Amor em nada Porta, retrato, seco, atestou Beijo, amor, obrigado Mas é o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Eu não quero te ver Oh, baby Me atende Tô aqui vontade de tacar o selo na parede Oh, baby Me atende Tô aqui vontade de tacar o selo na parede Após o sinal, deixa que eu quero ver o povo Quero ver, quero ver, quero ver É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É o que eu escuto quando eu ligo pra ela E essa daqui vai pra você que tá tentando esquecendo É claro que pra mim, eu no lugar do céu Ouvi da tua boca me dizendo adeus E se encontrar medo de não arrumar ninguém Vida de refém do que não é mais meu É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Ele te quer no meu lado, eu sei Fama não é boa, eu vou me chamar de meio, salvado Mas eu não quero mais essa vida de fama Você vai me sentindo, eu vou me preparar de três Quero no meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa, eu vou me chamar de meio, salvado Mas eu não quero mais essa vida de fama Eu preciso que tenho no meu lado, eu sei Eu só tô querendo vocês Eu só tô querendo vocês Eu só tô querendo vocês Vocês cantam pra mim, canta! O que vira a gente não separa Meu fogo, força e minha praça Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando o paro baixo você grita Pra gente briga mais nunca termina Logo fazemos amor E aí a paixão não acorda Por quê? A gente se gosta tanto Tanto, tanto E aí aê, Salvador! Decemberia pra nós dois Depois, depois, depois Meu coraçãozinho é teu Onde o céu A rocha vai da Salvador, Jorna, Jorna, Jorna Salvador Braçóis Marcelo Braçói, bonito Que hora, Marcian O que a gente não separa Eu sou fogo Você é minha praza Cava de chuva igual Quando o clima está quente Quando o pago baixo Você grita com a gente Briga mais nunca termina E logo fazemos amor Caí a paixão numa conta Por quê? A gente se gosta tanto Mais uma vez, Sábado Senhoras e senhores Senhoras e senhores Senhoras e senhores Plagera o filme Depois Ó E O Meu coração De A 14 A A Meu coração te quer, é todinho seu Joga, 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 Daniel, joga, Daniel Joga, 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 Daniel Momento consagrado e já me atendi Eu tentei a paga e apaguei só pra mim Tava no grave até sarei na hora do que Salvador Ela tá grande e desgravando Já faz tempo, chegou, voando Enquanto de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação E quando vi, perdi E o ladrão de fogo que era meu Fiquei nervoso assim Onde o áudio que desistou Volta pra mim E ela sabe, eu vou me desgravar Já faz tempo, chegou, voando Enquanto de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação E quando vi, perdi E o ladrão de fogo que era meu Fiquei nervoso assim Todo o áudio que desistou Volta pra mim E eu vou me desgravar E eu vou me desgravar E eu vou me desgravar O aqui não sabe nem nada Já que sabe tudo escondendo lágrimas Na 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 história da disção O superconsciente, no filme de romance desfaçadamente mas não na frente quem é esse é o alívio quando eu vou falar pro meu amor esse amor não é um tema se ela descobrir eu perco ela é se ela descobrir perco ela é ela quando eu vou falar pro meu amor sofrendo por amor, seu amor não é um tema se ela descobrir eu perco ela é ela se ela descobrir perco ela é ela e chora na descente no chuveiro quente no filme de romance disfarçadamente mas não na frente quem é o traí joga! com Deus deixa a droga, deixa a droga, deixa a droga, deixa a droga se ela descobrir perco ela é ela Como eu vou falar pro meu amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela em ela Se ela descobrir Como eu vou falar pro meu amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela em ela Se ela descobrir, eu perco ela em ela Se não quer nada do que é meu Vamos ser o bom, vamos começar do zero Se quer alguém, então sou eu Eu me entendo, eu me recrio e viro o carro certo Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso olhar Posso ter o seu melhor em todo Mas será vindo no seu mundo Alô Salvador, alô Salvador Alô Salvador, alô Salvador E saiba que eu não mudaria nada, nada em você Quem ama sempre tem E se eu fosse esse alguém quase perfeito Será que a vida estaria no mesmo ser? Ou mudaria? E me amaria E me amaria E se algum dia você me sinta diferente Chegue todo esse amor na sua frente Sabe que eu não mudaria Nada, nada em você Quem ama sempre tem Quem ama sempre tem Quem ama sempre tem Eita Que coisa linda, maravilhosa, gente Fico muito feliz Saber que Salvador tem um carinho especial por ver Pelo meu trabalho Obrigado pelo carinho A gente já fez alguns shows aqui A gente fez aqui no Parque Exposição Liberou e a gente conseguiu lotar isso tudo aqui Deixar uma galera do lado de fora Mas eu acho que hoje a galera que ficou de fora Veio curtir o Thiago aqui no OG Teve alguém aqui que ficou do lado de fora Quando a gente esteve aqui? Tem? Olha, tem gente aí, então Então tá realizado hoje, viu? É? Eu vou fazer um pedido Na verdade é um pedido que eu não queria Posso fazer? Me bloqueia do teu zap, pelo amor de Deus Tá complicado demais Ter esse grande amor Eu já temei nessas vezes Me abastar, mas sempre bom Lamenta ainda Minha mentira é assistir o semestante Dá mão no copo de ex Que tal cruciar? Se realmente você quer que eu me faça Faz esse favorzinho aí Me bloqueia, vida Me bloqueia, vida Eu não lamento mais Não aguento mais ouvir a sua voz Você me dói, me dói Você me dói, me dói Tá aí Tá aí, gente Obrigado, gente Tão junto Obrigado, é Tá complicado demais Perdi o grande amor Da minha filha Eu já temei nessas vezes Me afastar, mas sempre bom Arrecair Eu também te amo Eu também te amo, meu amor Obrigado Dá mão no copo de ex Que tal cruciar Se realmente você quer que eu me faça Joga lá em cima, Salvador Eu não aguento mais ouvir a sua voz Eu não aguento mais ouvir a sua voz Eu não aguento mais ouvir a sua voz Zé Pareidão Para Zé O Jota Garante Garantiu hoje, não foi Jota É, é Parabéns, Jota Essa daqui E O Jota Eu não aguento mais ouvir a sua voz Só que já há alguém na vida, coloca a mão no peito, lembra dela aí agora, vai! Sei que eu não estarei por as torções, fui deixado pra depois Com a história perdida, um atraso na sua vida, lembra o fim que eu queria Com o nosso caso, é um assunto muito delicado, não deveria me ter começado, deve ser por isso que deu tudo errado Com o nosso caso, é um assunto delicado, não deveria me ter começado, deve ser por isso que deu tudo errado E esse aqui seu? Seu? Vai! Obrigado, gente. Bora, vai. Bora, mais um. Bora, mais um. Vocês cantam pra mim, gente. Canta. Pedi pra terra Não pense que eu te esqueci Quero mal Eu tô aqui na tua cena Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo Que tenha cor do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Te desejo tudo isso e tudo mais E muito mais É ficar longe pra não te causar nenhum problema Deixar e te desejo bem que só E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Oh, 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 oh Que eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém salvador Tô sem você, mas tô bem 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 Tô bem, eu não aguento tanta solidão Tô aguçando nunca pelo coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem, tô bem Tô bem, eu não aguento tanta solidão Tô aguçando nunca pelo coração Eu não consigo me desapegar, mas tô bem Tô bem, tô bem Quando eu aperto pra voltar Eu tô bem, eu não aguento tanta solidão Tô aguçando nunca pelo coração Eu não consigo me desapegar, mas tô bem Tô bem, eu não aguento tanta solidão Eu acerto Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Eu não consigo me desapegar, mas tô bem 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 Tô bem, eu não consigo me desapegar Eu lembrei que a gente tinha convidado Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha um rio doceiro que já virou água Uma vela que já tava apagada Uma comida fria e uma liça jogada Ela me largou Eu não sei, não, eu não tenho mais rumo Joga de alho, joga de alho, joga de alho Ela me largou Você gosta? Eu não sei, não, eu não sou Se ela voltar O repertório mais gostoso do Brasil Ontem eu acordei aqui o visto dar Queria combinar, ontem era o nosso Quinto aniversário Tinha o rio doceiro que já viu lá Ela me largou, eu não sei pensar Mas prometo tudo, se ela voltar Ela me largou, eu não sei pensar Mas prometo tudo, se ela voltar Esse aqui agora não é seu Bora mulher Obrigado Para mais uma A ligação mais covarde do Brasil Nascido, Nascido, Garacinho Alô Oi, você tá onde? Você não acha que tá tão caro Pra fazer essa ligação louva Eu entendi que é fazer amor na despedida Eu não era bom assim porque Não me contato Tudo que você tá falando Não me contato é melhor Dessa vez não me falta coragem Eu já passei por cima da saudade Acho que é melhor você Vai que amanhã Vai que amanhã Só vale se tirar o pé do chino Vou apagar o chino Vai que amanhã Mais gostoso Álvaro Alvaro Tinho Alvaro Tinho A madrinha sequera A madrinha sequera A madrinha sequera A madrinha A madrinha A madrinha A madrinha A madrinha A madrinha Eu entendi Que é fazer o amor A despedida Olha Eu não era Você pode Mais um ponto final Eu sei que nem Tirei você Da minha vida Tá dura Deixa eu deixar 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 Tô crescendo Pra não me contar Tudo que você Tá falando Pra mostrar que você É a liberdade Se alguém estou em falta Coragem Já passei por cima da saudade Acho Que é melhor você Vai que amanhã Eu apareço A fã Uou 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 Bora mulher Prazer Que tá no abertório mais gostoso do Prazer Prazer Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam mas me pera Eu tô Eu tô feliz Você também A gente tá Enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Joga as suas mãozinha lá em cima Joga as suas mãozinha lá em cima Quando você me toca Na nossa Tudo que tem que ser tudo Mas já você vai precisar de mim A quem doer, nunca doer Corrindo e fora com minha ficha linda de saudade Cabeça é que dá Pra sofrer, mas eu vou ler daí Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do ponto desse poço Eu vou sofrer, mas não vou cair Será do fundo desse poço Você vai? Bora, 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 bora A igreja abriu as portas Os convidados olhando E seu pai se levando E sua mãe só chora É magia Quando as alianças são desenranadas Com mais de... Mais de... Mais de... Música Joga a mãozinha lá em cima Você vai assistir Pro lado, pro outro Desse casamento só tem um defeito O cara ia dar o pé do engano Era pra ser aí do seu lado Agora vou ter que sofrer Me chamo o Tiago Aquino, bora lá E se faz, eu percebi o defenso Essa aliança na cruz do meu dedo Já vai sempre ali o seu aceito Esse casamento foi errado Era pra ser aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Feliz e saracen Gobernazinha levando as alianças Só adiogado, nervoso, pressão, risodoro Se tomas de cama Mas quem não Gerva Matrimônio, era prazer Eu te convidado Esse casamento foi errado Que não vai ser pra mim o seu aceito Esse casamento foi errado Esse casamento foi errado Que não vai ser pra mim o meu dedo Não foi errado Esse casamento foi errado Que não vai ser真的 D'obordo Joga, 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 joga RůJU Agora vou ter que ir sobrecalado Feliz estará sempre ao prazer Hoje aqui em Salvador sai alguém Casado Olha, tô vendo muita gente com a mãozinha pra cima assim Falando que não quer casar não, quer casar não, é gente? Quer ficar separado de mim sofrendo, não é melhor, né? Escutando o Thiago Aquino tomando uma cervejinha zerada, um barzinho, botar aquela canção Aquela canção que eu gosto muito é essa daí, ó, vai Uh, 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 uh Na, 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 na Vinte e dois minutos e eu choro Mas você terminou Perdeu as luz sem falar E olhou de lado e pediu pra eu sentar Diz que eu ia ficar bem Que encontraria outro alguém Me deixou sentar Seu coração Veja o desligado Pra encontrar essa missão Como se fosse meu normal Vinte e dois minutos e eu me venho sentando aqui Eu preciso entender Eu posso te deixar Cagir Eu não vou entender a minha vida O motivo de estar tão fria Ou seja, porque minha vida Não vai valer sentido sem você Lembra tudo de mim Você é bonita Veja nossa cama tão vazia Não quero te perder Bom dia Escreta a sua mão e vem viver nosso amor Porque não excita O motivo de estar tão fria Você é bonita Você sabe bem que a minha vida Não vai valer sentido sem você Porque você complica Veja nossa cama tão vazia Não quero te perder Estreta a sua mão e vem viver nosso amor Gente, eu tenho uma novidade muito importante pra vocês Mas com a gravação do DVD A gente vai estar gravando o nosso DVD Eu não poderei escolher outra cidade Eu escolhi Salvador Pra gravar o nosso DVD aqui Com várias participações E olha onde é que vai ser a gravação do Tiago Aquino no Salvador Fest Está confirmado, gente Temos um encontro marcado em setembro É isso Obrigado pelo convite Estamos juntos Eu não poderia deixar ele gravar o meu DVD em outra festa A não ser o Salvador Fest Só quem gostou do Tiago Aquino no Salvador Fest Ainda grita Joga, joga, joga A noiva nem chega E já tem gente chorando Banho todo orgulhoso Aprende-se nervoso E eu de fora sonhando Quem me perguntou pra mim Quem me perguntou pra mim Quem me perguntou pra mim Falou a uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falou a uma mulher perfeita Falou a uma mulher perfeita Olha só, ela chegou Mas os seus olhos não extravulhado Essa mulher não pode se casar com ele Não posso te perder mais uma vez Cansei no casamento e volta pro seu mês Essa mulher não pode se casar com ele Ainda minha irmã não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cansei no casamento e volta pro seu mês Cansei no casamento e volta pro seu mês Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cansei no casamento e volta pro seu mês Volta pro seu mês Cadê minha galera do balde na cabeça? Situação deplora Que eu não vou mais atrás Da mais eu tô vivendo no pior momento Tenho você beijando o outro Tá me doendo E a filha é você Enxanar e beber Corridos anúncios Que tem sexo Na peça eu virei mesmo E olha só minha situação Com o pão de na cabeça Eu vi um pedido Corridos anúncios Com o coração sombrando Fingado fudido Corridos anúncios Com o pão de na cabeça Eu vi um menino Corridos anúncios Com o coração sombrando Fingado fudido Corridos anúncios Corridos anúncios Corridos anúncios Com o coração sombrando Com o coração sangrando e o fígado fudido Com o pau de na cabeça eu viro um menino Com o coração sangrando e o fígado fudido Porraquino Obrigado, gente, pelo carinho de vocês Obrigado, 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 do coração Obrigado, 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 Salvador, mais uma vez Fique com Deus, obrigado Curtam a festa à vontade, são 10 horas de arrocha A gente se vê no Salvador Fest, Salvador Obrigado pelo carinho, fique com Deus, obrigado, gente Sexto é dia de abraçar, comeava sem parar Chegou o materno a ti, é a loja A nave voltou na sua cidade Até hoje o filho chora também E só que a gente veio pra causar Tão pior que hoje, pá, bateu na mente Pra quem aguentar Joga Desceu de novo, olha pra mim É do jeito que a gente gosta A loja Segura Segura Sexto é dia de arrocha E o Brasil O chão O mundo A loja A loja Desceu de novo Pra mim É do jeito que a gente gosta A mais completa do Brasil Obrigado, obrigado, Salvador